Se tu prestar atenção... De noite, dá pra ouvir o som de morto. Ah, tá, tá, tem, 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 tem. Deixe um guardião! Ah, nada de salto! Vá ceder o fogo! Comida! Antes de mais nada, preciso saber. Tem aí o que comer? Vá até os outros! Ainda não aprendeu, né? Eu perdi dessa vez, mas eu ganho na próxima vez! Já pra falou! Não deixe ele agarrar o sol! Cadê o cara? Cadê o cara? Pera! Sei tu cheiro! Cadê o cara? Ah! 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 O que é isso? Nossa ficha, 와 com essa não мешé Certo! Tem alguém espreitando aí? Cerca aí! Certo! O que foi isso? Até o Ano Novo acaba. Vai lá, garoto, vai lá, tá tranquilo. Se não está pedindo para ser puxado para cair e morrer nas mãos do Nunca Morto. Escutem uma coisa. Caçador, Arqueiro, Berserker, eles fazem o serviço, mas quem faz tudo de verdade é o seu. Não! 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 A morte frustra-meira... Eu mato! Nada... Vai instalar a volta! Aquieta! Quem fez isso, Javasu? Falta ser pecado! Não se mexe! Não se mexe! Tracer! Não vai me! Vambora! Vambora! Ninguém tava aí pra ele mesmo! Vambora! 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 Minha doutora! Descubra! Certo! Sabe que ele é! Oh, rio! Tente a se acertar! Tente a se acertar! Certo! 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 resignroyante noises Descubra! 力 wichtig A A A Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Derrubar ele do peixe! Vamos enfrentar todos nós! Eu mato! Agora vou te mostrar o que é problema de Bernard! Não vai me pegar! Não te mexe! Meu sonho, vou desculpar você! Você não é parte pra todos! Você não me ouviu? Não vai me pegar! Ei, que tu sei! Forte! Eu vou te matar! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, o povo vai nem contra o povo. Peguei o que barra, mulher louca. Você tem bosta demais, e o exército dela tá crescendo muito. Fala, não, 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 não! Há uma penada! O olhar do Senhor do Escuro me dá força. Vou deixar seu cadáver aos pés da torre! Nunca! Não! É muito rápido! Ah! Um momento chefe de verdade! É muito rápido! É! Ah! 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 Ah... Ah! Hum, não, eu vou embora porque eu vou com a história A história eu vou matar, vai acabar com isso tudo Abaloca o jogo Só pra brincar É um músico? Sim Ele vai me descer Com uma flauta Um músico Um músico Olha só isso Uns traidores e covardes em bando Fracote É isso o que acontece Olha como eu matei nec Só mais uma Um músico Um músico Um músico Um músico A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Prove que nenhuma arma nos tocará. Tchau. 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 O que foi isso? Sextiu essa! Sextiu essa! Sextiu essa! Tem alguém rondando? Sextiu essa! Sextiu essa! Sextiu essa! Sextiu essa! Sextiu essa! Sextiu essa! Aide-o, a um revoit! Tomem do cavalo do cavalo! Sextiu essa! Tomem do cavalo! Sextiu essa! Sextiu essa! Tomem do cavalo! Tomem do cavalo! Tome isso! Skog Chega de procurar, Uruk morreu. E dai. Guardião, Urux fracos sem chance, lutem! Morram! Urux fracos sem chance, lutem! Mas precisa de reforço! Mas tu bato! Que nada, Uruk! Vai, Uruk! Pegue os eleições! Vocês todos de poucos! Uruk mata, tá? Sou forte demais! Aí! Uma épica! Cadê o matador? Não! E aí? Não! Não! Eu não vou falar. E aí E aí E aí Tanto tempo que eu não olho meu celular Repita que eu vou Me fala logo o que você quer Antes de eu te rasgar no meio Todos os Urochs vão me agradecer Quando eu voltar com sua cabeça Você perdeu Vou arrancar seu coração e botar na guela daquele traidor Vou dizer Sou rápido demais Eu já comi mortos de todas as raças Carne é só carne Você é só carne Você é só morto Destruam os traidores Eu já te enganei uma vez Sangue Sem chance Nem agora Nem nunca Isso não vale nada Foi um exército de crianças Nas mãos de um idiota Agora a gente vai ser forte Vamos ver Eu já estou Meus Eu já estou E eu já estou Eu já estou Se eu ouvir de tu mais que respiração, eu te corto as merdas fora. Eu te corto as merdas. Eu te corto as merdas. Tu não vai alugar nenhum, safada. Fala logo onde ele está se escondendo, que eu te mato rápido. Não! Agora, mas te mata devagar, do jeitinho que eu gosto. Aquele grito foi da Littario. Temos que achá-la depressa. Fique calmo. A emoção deixa seus passos mais pesados. Parece que todos os homens dela foram mortos. É por isso que precisamos ajudá-la. Porque não tem ninguém ao lado dela. Com os outros, vende tudo. Melhor líder que nós já teve. Bem, fecha o pico. Se ele ouve essas conversas assim, manda nós fazer visita ao Kamasco. O que foi isso? O que foi isso? Vambora! Ninguém estava aí pra ele mesmo. Isso deve ter sido os corpos gritando até explodir. Pode ser. Mas não tem cheiro de gol por perto. Esses pele rosa estão sempre tudo cansados. Quanto... Acho que alguém se mexeu. Tinha um... Uma estrada construindo. E já estavam desabando. Só por causa de umas 10 horas de trabalho pesado. Tive seu laço, Hava. Eles tudo adentraram os eixos. Acho que quem matou já se foi. Nunca souro deles. Os velhos, não que para de trabalhar. Não, não vou ativar. Está traindo? Serviu o torre? A armadura dele era só escondidão. Capitão negro aqui. Com tanto de um... Cargava um moço de cara agora. Fera. Estão cheirando coisa. Morre o no que toda hora. Interromado o troco de amor. A raça dela é de cão, não presta mesmo. O Nunca Morto já salvou a tribo antes. Vai que tenta de novo. Tu só rescata o que ainda tá vivo. Nós vai matá-la bonito, depois ele ainda melhor. O Divira de Deus fechou que o cozinheiro tava cortou. Ele vive bem, desculpa. Os esfeitores das minhas tem que estar atuado com o leixão dos perigos. Quem sabe se a gente sangra ela um pouco. A pedra de amor dele fica lá, por ele, por ele. Ele falou que se a forja dele ficar fria sem uso, vai meter lá os veitores. Hum? Tem alguém espreitando aí? Olha a luz. Tá certo. Chega de olho. Quem sabe se a gente sangra ela um pouco. Ela solta a língua. Fica de joelho. Corpe logo tudo. Cuidado. Onde passou com os pios, pulmão? Onde é que tá o Nunca Morto? Você quer o Nunca Morto? Eu estou aqui! Vai cortar! Me corte! Eu não tenho você. Corte-me outra vez se tem coragem! Me obrigaram a ver os matando meus homens. Um após o outro. Eu sei como se sente. Vamos, depressa. Os Uruk se unem quando seus irmãos morrem. Minha tribo também. Planeje sua vingança depois de escaparmos. Eu não busco vingança. Luto porque seria errado não fazê-la. Morte-me outra vez. Morte-me outra vez. Talion, eu não posso mais usar minha espada. Então, faço isso no seu lugar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Sou só um obstáculo pra você, tá, Leon? Estava. 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 Não. Por que você voltou pra me salvar? Eu já tive família. Mulher. E um filho. Eu os enterrei junto com todos que eu conheci. Fique com a gente. Minha mãe pode te ajudar. Thoma Con curso. Aqui não é meu lugar. Você será um herói para o meu povo. Ali! Consegue andar sem ajuda? Essa é a sua resposta. Senhora! Ajude-a. Está ferida. Me deixe ajudar. Precisa sair daqui agora. Esse lugar não é seguro. Obrigada. Guardião. Eitares e seus homens não vão sobreviver à morma. Se não partirem, vão morrer. O mão negra vai sofrer. Isso. São várbicos. São várbicos. São várbicos. Você vai obedecer. São várbicos. São várbicos. Queremos agradecer por virem nosso auxílio, capitão. Olha, nunca imaginei que ser contrabandista seria tão apreciado por uma rainha, minha senhora. Eles chegaram. Orques. São péssimos passageiros. Mas já transportei piores. Não tenho essa francha nivelada. E, ó, não toquem nada. Taya Mallory? É bom vê-la em melhor estado. Marcos Apostos. Os comandantes já sabem nosso destino. Ótimo. Por quanto tempo os orques irão lhe obedecer? Bem, eu acredito que até quando eu quiser. Eu fico lhe devendo. Lhe devemos nossas vidas, Taya. Só dê um fim a essa insanidade. Senhora. Todos esses caras vão me trair. Assim que eu chegar perto do chefe deles, eles vão todos me trair. Olha ele, me trai. Eles vão voltar pro normal. Puxa. Eu vi o futuro. A sombra que vai cobrir a Terra-média. O nunca-morto é uma chama ínfima. Nós somos o mar envenenado. Iremos espalhar infelicidade por toda Mordor. Nós iremos eliminar a luz. Encharquem o ar com gritos de Uruk e a Terra com o sangue deles. Pela Terra-média! Caralho, me enchei mal. O caralho, me enchei mal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu reconheço bem. Foi você quem fingiu ter morrido. Agora vou garantir que você morra para a gente se divertir um pouco. Sangre, carinho! O maldito Tark não me entende que a gente já ganhou. Eles vão me conhecer pela trilha de peça e o último ajuste de contas. A fortaleza do mal negra é uma armadilha. O silêncio nos provoca. Que tipo de magia é isso aqui? Se eu tivesse como salvar o jogo, eu ia meter um save aqui para atacar o mal negra só para ele tomar os caras. E antes, eu ia voltar só para matar os caras depois. Ah, vamos mais. Eu não esperava vocês. Tomara que meus soldados tenham te dado as boas-vindas. Cadê você? Mostre sua cara. Esse é o trabalho do torre. O mal negra vai procurar o seu... Mas vai me dar o grande prazer de levar você pessoalmente. Tem que ser muito bom, porque eu estou muito bom também. O cara tem até trônico. Curve-se para mim. Vou curvar minha espada na tua cara. Entregarei ao Senhor do Escuro em Tocar. Não nos curvaremos a ninguém. O Senhor do Escuro o perdoa, Kerebrembor. Volte para ele e jogue fora esse cadáver humano. Levante agora e lute. Mas não é necessário, guardião. Kerebrembor é sua maldição. Ele te excluiu. Agora, cale-se! E ele pode libertá-lo a qualquer momento. Isso é tudo o que você é, guardião. Um corpo para o Criador dos Anéis. Como desejar. Que alegria lutar contra tanta fraqueza. Tantando contra uma mente partilha. Tantando contra uma mente partilha. Você ajudou a lutar pelo Kerebrem. Você me ensinou a lutar. Esse é o nosso domínio, quem chupa mais o sangue do outro, sai daí o paqueta. Você já deixou sua cova muitas vezes. Eu quero fazer de você limpar de novo e de novo. Até que você apareceu em seu lugar. Mais que bom. Acho que pode derrotar o grande, mas não funciona. Especto. Você busca viver em seguida. Você. Seu corpo é forte, mas a sua mente está para mim. Eu vou se assar sua roupa em mil pedaços e fazer catapascar e pere. Eu lhe acuso de ser meu homem. Seu corpo é forte, mas a sua mente vai ser uma consciência. Eu lhe acusou a me ajuda. E se eu lhe acusarei, eu lhe acusarei. Eu lhe acusarei, e eu lhe acusarei. Eu lhe acusarei, eu lhe acusarei. Eu lhe acusarei. Eu lhe acusarei, eu lhe acusarei. A sua família outra vez. Era só isso, o final do jogo? Posso deixá-lo, mas há só uma forma de fechar o círculo. Mão negra ainda vive por pouco tempo. Agora sim, vou passar o seral no chefe. Eu tenho que matar esses otários, é a primeira oportunidade que eu tiver. Depois eles vão me trair. Você veio se juntar à patrulha? Eu não queria deixar meu esposo sozinho. Porém, se quiser, eu posso ir até o alto da Carcoss e chamar seu nome de Dorim Dorim. Fique comigo, meu amor. Vamos ver juntos um acerto só. Noorm está em chamas. Temos que voltar à Rainha Mawain, o Mawain. Pena que ele não sabe que eu faço isso. Negra esteve por aqui. Eu posso sentir. Littorion! Eu não sou digno da sua vingança, Mawain. Por que está lutando? Logo, você vai... Para sempre. Não! Não! Quebre-me! Não! Feras nojetas! Elas querem a gente. Mas nós tira isso delas. Se eles tira, todos nós tira por aqui. Trabalhando aqui. Eles vão ficar por aqui. Mas nós temos, Aria a gente ela deve alguém. Mas nós não estamos perdidos assim. Mas nós temos aqui. Tira o número de coragem para você! Série! Tira o número de coragem para você! O que é isso? O precioso, eles devem dele, sujos, traiçoeiros, ladróis. Onde ele se escondeu ele? Onde? O precioso é nosso, 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 nosso. Sauron sabe que estamos aqui. Não vamos fazê-lo esperar. Atravesse todo o vale e mate o bandido. Atravesse todo o vale. Você é meu, senhor dos presentes. Tu nem te mexe. Sinta o verdadeiro poder do Nunca Morto! Foi realmente uma honra servir o Torre. Eu fincarei sua cabeça nos espetos do Portão Negro pelo que você fez a ele. Guardião! Foi você quem tentou salvar os pescadores da bruxa. Mas você virou as costas e a gente fez eles sofrerem. E aí? Está mudando. Está mudando. Estou mudando. Estou mudando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seja quem for o culpado já... Isto terminará como começou, com sombras e chamas caindo sobre o Portão Negro. O Marreta e o Torre estão mortos. Sauron ainda está fraco. Sem o poder de um anel, nem o Criador dos Anéis pode tomar forma. Ele está preso em Mordor, nada além de um olho em chamas atado à sua Torre Negra. E enfim poderei morrer. E ninguém me vingará. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho um presente para você, Telebrimbor. 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 Eu tenho um presente para telebrimbor. Fala assim que tu morreu, Sela-Beeble Sela-Beeble O Senhor do Escuro lhe deu uma segunda chance Para que ficasse ao seu lado Pois eu não lhe dou nenhuma Selaremos nossa união com a morte Que seja De para mim, caralho dos anéis Ataque agora, Tarion Não vou detê-lo por muito tempo 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 O que será para ser um jogo próximo? O jogo é tão maneiro, o final é tão fraco Só isso Luta fraca Podia ter um porradal bacana O Mão Negra de Sauron está morto A Costa Citéria nos chama Esta não é mais nossa batalha Eu tentei enfrentá-lo Mas não é possível Vai conseguir descansar Por toda a eternidade Sabendo que teve a chance de detê-lo Mas não fez nada Chegou a hora de um novo anel Acabou Matei o Mão Negra Matei o Mão Negra Por que o Mão Negra Trouxo Desculpa aí, tá? Esperava Altar lutas agora Para matar o Mão Negra Pra gravar Faz uma gotinha dessa Tá boa Altar lutas Tuba tudo Altar lutas Altar lutas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL